Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa 18ª aula da nossa série da Escavadeira Rebocável. Então, na última aula, a gente parou na peça 78, a gente concluiu ela, e agora a gente vai começar a partir da peça 079, certo? Então, olha só, já estou aqui com o nosso projeto aberto. Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês qual é a peça 079, tá? Então, ela é essa peça aqui, deixa eu achar ela aqui. Aqui dentro está ela, 079, tá? Ali está ela em azul, deixa eu só ocultar essa peça aqui. Então, aqui está, tá? Ela é uma peça que vai soldada dentro aqui do nosso paralama, tá? Deixa eu abrir essa montagem aqui para mostrar para vocês, montagem 017. Ó, vou colocar aqui. Aqui, ó, aqui está ela. Essa aqui é a 079, ela é uma chapa que vai soldada aqui dentro, ela é uma chapa de reforço, tá? Aqui para estruturar o nosso paralama, tá? Então, ela é essa peça aí, tá? Então, a vista isométrica dela vai ser, pode ser, como tem uma aqui, ó, tem uma 079 aqui também, ó. Ó, aqui tem uma 079, tá? Desse lado e daquele lado de lá também, ó. Desse lado aqui, ó. Tá? Ali tem uma 079, ó. Então, a vista isométrica dela tem que ser igual à vista isométrica da nossa vista principal aqui. Então, ela pode ser assim, ó. Eu vou ver aqui na área de trabalho, na minha pasta de peças, de referência, e vou abrir ela. Então, a vista isométrica dela pode ser essa vista aqui, ó. Pode ser essa aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. O meu cubo transparente aqui, ele não está aparecendo aqui. Agora está, ó. Tá? Então, ela pode ser essa vista aqui, tá? Exatamente essa vista aqui, ó. Assim, ó. Tá? Ela pode ser essa vista aqui. Então, vamos lá. Por que essa vista? Porque, ó. Se eu ocultar aqui o meu paralama, ali está ela, ó. Ela está assim. Ou pode ser essa vista aqui também. Tá? Tanto faz. Mas vamos por essa aqui, ó. Essa vista isométrica aqui, tá? Vou dar um CTRL Z. E aqui está ela, ó. Certo? Então, vamos aqui em novo. Dois cliques em peça. Selecione aqui. Eu viro orientação de vista isométrica. Eu vou colocar, selecionar o plano superior, para vocês entenderem. Selecionei ele. Esboço. Ele já colocou aqui. E agora, eu vou pegar a ferramenta linha. Vou dar um clique aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. E vou pressionar ESC, ó. Agora, eu vou vir aqui na nossa peça e vou medir ela, ó. Então, daqui. Da ponta aqui. Até aqui. Tem a cota X, ó. 200. Então, vamos vir aqui. Esboço. Dimensão inteligente. 200. Bom, agora. Vamos ver aqui a largura desse aqui, ó. Sempre por fora da chapa, ó. Daqui até aqui. 224. E esse aqui, já vamos ver também, ó. 40. 40, ó. 40 milímetros. Então, esboço. Dimensão inteligente. Esse aqui tem... 224. E esse aqui tem 40. E agora, nós vamos vir aqui e vamos estrudar. Isso aqui, na verdade, é uma chapa dobrada, tá? É uma chapa que ela é cortada. Pode ser, na verdade, uma barra chata também. A altura dela é 40, ó. Daria aproximadamente uma barra de 1,5 polegada. Ela é 38 milímetros. Isso aqui eu coloquei 40, mas poderia ser uma barra chata dobrada, tá? Não precisava ser cortada na guilhotina. Essa peça aqui, na verdade, ela pode ser fabricada da seguinte forma. Ela é uma chapa de 1,8 de polegada, ó. Que dá 3,2 milímetros aproximadamente, 1,8 de polegada. Então, ela pode ser uma peça que ela é cortada na guilhotina, que é uma máquina que corta a chapa, tá? A guilhotina corta essa tira aqui e depois ela é dobrada, tá bem? Então, pode ser dessa forma ou pode ser cortada no plasma também. Mas no plasma, sairia um pouco mais caro, tá, pessoal? Comparado à guilhotina. Porque a guilhotina é um dos processos de cortes de chapa, no caso, né? Mais barato que tem, tá? É a guilhotina, tá? Então, essa aqui seria uma chapa... Pega uma chapa de 1,8 de espessura, corta na guilhotina. Nessa tira aqui, ela ficaria assim, ó, pra mostrar pra vocês. Ela ficaria desse formato assim, ó. Ah, aqui não tem como. Depois, quando eu fizer a nossa, eu mostro pra vocês lá, porque essa aqui é um corpo importado. Não tem como eu planificar. Mas eu já faço lá e mostro pra vocês, tá? Bom, então vamos à nossa aqui, ó. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Venho aqui em chapa metálica, flange, base e aba, tá? E aqui, na altura dela, na espessura, aliás, aqui, ó, vocês vão colocar 3,2 milímetros, tá? O raio de dobra, podem pôr 3 milímetros. Fator K, 0,5. E aqui, na direção 1, vocês vão colocar 40 milímetros, que é a altura que ela vai ter, ó. Já cresceu ali, ó, aumentou ali, tá? E certifiquem que a de vocês está por dentro do esboço, ó. Ela tem que estar por dentro do esboço, pessoal, que nem tá aqui, ó. Tá vendo? Se eu vir aqui, em direção inversa, ela fica por fora do esboço, tá vendo a chapa, ó? Mas não, eu quero que ela fique por dentro, ó. Então, aqui está, tá? Aqui, podem colocar plano médio, que ele vai colocar os 40 milímetros aqui centralizado. E podem dar OK, ó. E pronto, tá aqui a nossa chapa, orientação de vista, isométrica. O que eu estava falando pra vocês, já vou mostrar aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. Então, ela tem 200, ó, 200. Agora aqui, 224. E daqui até aqui, 40. 40, tá? Então, fechou aqui, orientação de vista. Isométrica, botão direito no material, a ISO 1020, ó. Botão direito em peça 1, seleciona essa seta aqui e venha em peça 1. E aqui, coloquem 255, 202 e 8, que é o nosso padrão de cor. E podem salvar. Vamos salvar aqui na nossa pasta na área de trabalho. A nossa pasta aqui, PMSC001. Arrastem aqui, selecionem a 078, só pra gente pegar o código dela. E coloquem aqui 079. E podem salvar. O que eu estava falando pra vocês é o seguinte, ó. Ela é cortada na guilhotina e ela fica assim, pessoal, ó. Ela é cortada exatamente assim, essa peça. E depois, ela passa pelo processo de dobra, tá? Ela é dobrada, certo? Então, podem salvar. E pronto, mais uma peça concluída aqui. Essa aqui, aqui, eu utilizei como referência. Vou fechar ela, não vou salvar. E já vou vir aqui na 079, ó. E vou excluir ela. A próxima é a 080, tá? Então, aqui está a 080. Vamos ver aqui qual é ela. A 080, eu acho que ela é essa peça aqui, ó. Ela é um reforço aqui, ó. Tá? Então, ela vai soldada aqui nessa chapa, que a gente já modelou a 078. Então, ela vai soldada aqui, ó. Certo? Então, ela é essa peça aqui. A vista isométrica dela, se eu colocar a nossa montagem principal, a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui, ó. Tá? Se eu vir aqui e isolar ela, ó. Botão direito. Isolar. E eu venho aqui em orientação de vista isométrica. Essa aqui é a vista isométrica dela, ó. Tá? Porque ela tem que estar mesmo a vista isométrica da peça. Tem que ser a vista isométrica da montagem geral aqui, tá? Então, sempre procurem fazer dessa forma nos projetos de vocês. Então, olha só. Essa aqui vai ser a vista. Essa aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui em novo. Dois cliques em peça. Venho aqui em orientação de vista, só pra vocês entenderem. Vou pegar o plano frontal, ó. Selecionei ele, esboço. E agora eu vou pegar aqui a ferramenta linha. Então, vou dar um clique aqui. Um aqui. 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 E aqui. Pressionei ESC. Pronto. Então, vamos ver aqui agora. Aqui ela era reta, ó. Vamos mudar lá. Então, a cota Z. Cota Z, ó. 80. Aqui, pessoal, ela não tem essa linha aqui, ó. Podem deletar. Selecione ela. Delete. E aí, coloque e arraste essa outra linha aqui, ó. Ctrl Z, vou dar aqui, ó. Selecione ela aqui com o botão esquerdo. Arraste e largue ela aqui em cima, ó. Tá? Esboço de dimensão inteligente. 80. Vou vir aqui e vou medir aqui, ó. Cota Y. 167,78. Esboço de dimensão inteligente. 167,78. Vamos ver de quanto é esse raio aqui de 7 e esse aqui de 7 também. E a distância que tem aqui, 5,34. Então, ó. Esboço. Pegue aqui a ferramenta Esboçar Filete. Coloque em 7 aqui, ó. E agora selecione aqui e aqui, ó. Ok, ok. E agora dimensão inteligente. Selecione essa linha aqui. 5,34. E pronto, ó. Tá aqui, ó. Ficou totalmente preto o nosso esboço. Tá correto aqui. Lembrando que o esboço sempre tem que ficar todo preto, pessoal, tá? Porque quer dizer que ele tá totalmente definido. Não pode ficar azul, tá? Então, a espessura aqui é uma chapa de 1 quarto de polegada. Chapa metálica, flange de base e aba. Na espessura aqui é 6,35. E dê em ok. Orientação de vista, isométrica. Botão direito no material. A ISO 1020. Botão direito em peça 2. Venho aqui nessa opção, ó. Colar aparência que ele vai colar o amarelo da última peça que a gente fez, tá? Então, vamos salvar aqui. Já buscou aqui a nossa pasta na área de trabalho. Selecione a 079. E vamos colocar aqui 080. E podem salvar. E pronto. Mais uma peça aqui. Essa aqui eu vou excluir. Não salvar. A 080. Já vou excluir ela aqui das pastas de peças de referência. E essa aqui é a 081. Uma chapinha bem legal aqui. Uma peça bem legal pra gente modelar. Ela é essa peça aqui, pessoal, ó. Tá? Ela é a peça que serve aqui pra lanterninha aqui. Pra lanterna aqui do nosso... Da nossa cavadeira rebocável, tá? Então, aqui está ela. Tá? Então, ela é essa pecinha aqui, ó. Certo? E a vista isométrica dela é essa aqui, ó. Ó. Aqui está ela. Tá? Então, vamos ver aqui qual é a melhor forma pra gente fazer ela. Eu vou começar fazendo ela pela vista frontal. E depois a gente faz as dobras aqui. Tá? Então, vamos lá. Venham... Na verdade, a gente pode fazer ela de uma outra forma, ó. Olhando aqui, agora eu imaginei como é que pode ser. Então, venham aqui em novo. Dois cliques em peça. Selecionem aqui orientação de vista. Isométrica. Peguem o plano superior. Selecionem ele com o botão esquerdo. E venham em esboço. Tá? Agora, peguem a ferramenta linha. Façam isso aqui, ó. Um clique aqui. 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 Pressionem ESC. Peguem linha novamente. Um clique aqui. Aqui, pressionem ESC. Agora, pressionem CTRL. Mantenham o CTRL pressionado. Seleciona essa linha. A origem. Coloquem ponto médio. OK. Agora, pressionem... Aliás, não precisa pressionar CTRL. Só deixa certo o mouse de vocês aqui. Pressionem com o botão esquerdo e arrastem pra cá, ó. Coloquem vertical, igual, OK. Agora, vamos medir aqui, ó. Qual é a largura dela? A largura dela é 120, ó. 120 largura. E o comprimento daqui até essa ponta aqui? 120 também. Então, é 120 por 120. Então, ó. Esboço, dimensão inteligente. Selecionei aqui e vamos pôr 120. Essa aqui. 120 também. Deixa eu ver aqui qual é a espessura dela aqui, ó. Aqui e aqui. 1,5. Uma chapinha de 1,5 aqui. E vamos ver a altura. Eu vou pegar essa altura aqui, ó. 145. Então, chapa metálica, flange, base e aba. Direção 1. Coloquem aqui. Podem deixar cego. 145, que é a altura que a gente viu lá. A espessura, 1,5. O raio, 2. E agora, pessoal, certifiquem. Coloque aqui, ó. Fator K05. Certifiquem que ela tá por dentro do esboço. Estão vendo? Ela tá por dentro do esboço ali, ó. Se eu vir aqui e marcar a direção inversa, ela fica por fora, ó. Então, tem que estar por dentro do esboço, tá? Orientação de vista, isométrica e podem dar ok. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer essa dobra aqui, ó. Tá? Ela é uma dobra, o comprimento dela daqui até aqui, dá a cota, deixa eu ver qual é a cota, cota Z, ó. Nesse sentido aqui, 28,5, ó. Então, vamos lá. Venham aqui em chapa metálica, flange de aresta, selecionem essa aresta aqui e arrastem pra cá, ó. E vocês têm que cuidar o seguinte, ó. O raio deixa em 2, o comprimento aqui, coloquem 28,5. Provavelmente vai ter que tirar um pouquinho ali, por causa da espessura, mas depois a gente arruma. Tá? 28,5. Deixem essa opção aqui, ó. Ponto virtual externo e marquem a terceira opção, pessoal. Tá? E aqui, ó. Desmarquem aqui essa opção, usar raio pra determinado. Aqui ele não vai deixar eu mexer nesse 1 milímetro. Bom, vamos deixar 1 milímetro aqui, não tem problema, tá? Deem ok. Agora eu vou vir aqui em avaliar, medida, deixa eu medir daqui, até aqui, 28,5, ó. Certinho. E agora o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou medir... Bom, ela vai ter que ficar na ponta aqui, ó. Ó, seleciona essa face aqui e venha em esboço, pressiona a tecla espaço. Seleciona essa face aqui, ó. Tá? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... Como tá o esboço aberto aqui, seleciona aqui a ferramenta linha, ó. E deem um clique aqui em cima, ó. Nessa aresta aqui. E aqui, ó. E agora aqui. E aqui, ó. Pressiona em ESC. Agora pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado. Seleciona esse ponto. Esse aqui. Esse vértice aqui, aliás, né. Agora esse ponto aqui. Vertical. Ok. E agora recursos, corte estrudado. Coloquem aqui passante, ó. E deem ok. Pronto, ó. Agora a gente vai usar uma ferramenta aqui, que é essa ferramenta aqui, pessoal. Deixa eu achar ela aqui. Vem em chapa metálica. É... Deixa eu achar ela aqui. Cantos, ó. Cantos. E seleciona a opção canto fechado. E agora selecionem essa face aqui, ó. Ó, selecionei ela. E coloquem essa primeira opção aqui, ó. A topo. Tá? E agora, novamente seleciona essa aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer com duas. Deixa eu ver. Deixou, ó. Tá? Então selecionem essa face aqui. Coloquem a topo. Aqui vocês podem colocar 0.5, ó. O que que é esse 0.5 que eu tô colocando aqui? É o tamanho dessa abertura aqui, ó. Entre as dobras, ó. Tá? Então eu vou dar ok, ó. Então pronto. Ele fechou aqui, ó. Tá? Coloquei 0.5. E aqui é normal ele ficar um pouquinho pra fora, ó. Ficou que nem ficou lá o outro. Tá? Então vem avaliar, medida. Vamos só ver se tá com 28,5 aqui. Daqui até aqui, 28,5. Orientação de vista isométrica. Perfeito, pessoal. Vamos ver a altura total dela aqui, ó. Cota Y. Ó, 148,5. Vamos ver se é isso que ela tem. 148,5. Perfeito. Então agora vamos fazer essa furação aqui. A furação tem o diâmetro de 7 milímetros. E daqui até aqui, ela tem cota Y. 19,3. Então vamos lá. Selecionem essa face aqui. Venham em esboço. Pressionem a tecla espaço. E coloquem aqui, ó. Normal A. Tá? Vou arrastar pra cá, ó. Normal A. Então agora peguem aqui a ferramenta linha. Linha de centro. E na origem aqui, aliás, no centro dessa aresta aqui. Deem um clique aqui. aqui e aqui. E aqui e aqui pressionem S. Dimensão inteligente. Selecionem esse ponto aqui. E essa aresta aqui de cima, pessoal, ó. Tá? 19,3. Agora eu vou vir aqui e vou ver quanto tem entre furos. Então daqui até esse outro furo aqui. Peraí que ele não pegou. Não, acho que ele pegou sim. Era 110. 110. 110, ó. Então esboço. Dimensão inteligente. Essa linha aqui. 110. Pressionem ESC. Pega agora a ferramenta Círculo. Então nessa extremidade aqui. Um clique arrasta pra cá. Outro clique aqui. Arrasta pra cá. Pressionem ESC. Agora pressionem Contra. Mantenham Contra pressionado. Selecionem esse círculo. Esse aqui. Igual. Ok. Dimensão inteligente. E vamos pôr aqui 7. Recursos. Corte extrudado. Passante. E deem OK. Orientação de vista. Isométrica. Perfeito, pessoal. Tá aqui a nossa peça pronta. Deixa eu só ver se ela tá com os 80 certinho aqui. Daqui até aqui. Aliás, não era 80. Era 120. Perfeito, ó. Então agora botão direito no material. A ISO 1020. Venham aqui, ó. Agora selecionem o plano direito. Selecionem ele e venham em Exibir, tá? Pode ser que a gente use ele nas montagens lá. Então já vamos deixar ele sendo exibido. E agora botão direito em peça 3. Colar a aparência. Ele vai colar o amarelo aqui, tá? Então vamos salvar. Vamos selecionar aqui a peça 080. E vamos trocar 80 por 81. Perfeito, ó. Põe em Salvar. E vamos fechar aqui. E aqui está a nossa peça. Tá? Não vou salvar. E já vou vir aqui na área de trabalho. Já vou escolher a 081. E já vou abrir a 082. A 082, pessoal, ela é essa peça aqui, ó. Ela vai aqui atrás soldada, ó. Tá? Então depois, na hora das montagens, eu vou mostrar pra vocês como é que esse parafuso aqui, ele vai parafusado aqui nessa... Nessa chapa aqui, tá? Porque tem uma outra chapinha que vai aqui por trás. E eu já explico por que que tem ela. Tá? Já explico na sequência aqui pra vocês por que que tem ela. Então, olha só. Essa aqui vai aqui, ó. Ela é a 082. Então vamos lá. A vista isométrica dela vai ser exatamente assim, ó. Então, nesse caso aqui, é exatamente assim a vista isométrica dela. Tá? Olhando de lado, ela fica assim, ó. Então agora, venham aqui em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Selecionem o plano direito. E venham em esboço. Peguem a ferramenta linha. Na origem aqui, dêem um clique. Aqui outro. E aqui, ó. Pressionem ESC. Vamos ver agora quanto tem essa dobra aqui. Eu vou fazer um esboço aqui, só pra saber o tamanho dela. Só pra eu saber aqui, tá? Então daqui até aqui. 20,83. Então vamos lá. Esboço, dimensão inteligente. 20,83. Eu boto 83 só pra gente seguir certinho aqui, tá, pessoal? Mas na prática mesmo, se botar 21 ali também, não tem problema, tá? 17 décimos ali não vai mudar nada. Ó, 172,83. Então selecionei essa linha aqui. 172,83. Vamos ver agora qual é o ângulo. Vamos ver se eu consigo aqui. 58,2. Esboço, dimensão inteligente. Selecionei essa linha. Essa aqui. 58,2. Perfeito, ó. Tá pronto. E agora, vou fechar aqui. E vou medir aqui, ó. 2 milímetros é o raio. Espessura, 1,5. Ah, deixa eu ver o comprimento dela aqui, ó. Comprimento, 117. Chapa metálica, flange de base. Coloquem aqui plano médio. 117 aqui embaixo. Certifiquem que a de vocês, ela está por dentro do esboço, pessoal. Ó, por dentro, ó. Tá? Ali, ó. Se eu vir aqui em dimensão inversa, ó, ela inverte, ó. Então ela tem que estar por dentro do esboço. 117, espessura, 1,5. Raio 2, fator K05. Ok, ó. Então, orientação de vista, isométrica. Botão direito no material, a ISO 1020. Selecione aqui o plano direito. Venho em exibir. E agora, botão direito em peça 4. Colar aparência. E vamos salvar. Já encontrou aqui a nossa pasta. Vou selecionar 0,81. E vou colocar aqui 0,82. Pronto. Mais uma chapa pronta. Não vou salvar. E já vou vir aqui e vou excluir a 0,82. E já vou abrir a 0,83. A 0,83, pessoal, agora eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Ela tá aqui dentro, ó. Tá? Ela tá aqui dentro. Eu vou ocultar essa peça aqui pra mostrar. Ali está a 0,83, ó. Estão vendo? Então, ela, essa aqui, é a 0,83. E ela tem dois furos aqui com rosca, tá? Deixa eu ver qual é a rosca que a gente vai fazer ali. É uma rosca M6. Então, o que que acontece? Eu vou dar um Ctrl Z. Como essa chapa aqui, tá? Dessa peça, ela tem a espessura muito fina. É uma espessura de 1,5 mm, essa chapa. Não teria como eu colocar nela ali, esse parafuso aqui, ó. Não tem como eu fazer o furo aqui nela, aquele furo que tem ali, e fazer filete de rosca. Entendeu? Não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque a espessura dela é muito pequena, entendeu? Então, não ia dar. Ia dar, no máximo, dois filetes ali, tá? Então, o que que acontece? Partindo do princípio que uma rosca M6, que é a rosca desse parafuso aqui, no caso, ela tem, uma rosca M6, ela tem, o passo dela é 1 mm, ou seja, a altura da crista de um filete da rosca, de uma rosca M6, até o outro filete, é 1 mm. Se eu, como essa chapa aqui tem 1,5 mm, e eu fosse fazer uma rosca nela, ia dar só um filete, entendeu, pessoal? Então, isso não é suficiente para garantir que essa lanterna aqui, tipo canoinha, que é o nome dela, não é o suficiente para garantir que o parafuso vai apertar ela o suficiente, entendeu? Porque é muito fina essa chapa aqui. Ela é muito fina, tá? Então, por isso que a gente pega, por isso que a gente pega, e eu fiz aquela chapa lá atrás, essa chapa aqui, por quê? Porque essa chapa vai soldar daqui atrás, e daí, aqui tem uma rosca nela. Então, o que acontece? Como aquele furo dessa chapa aqui, como o furo dessa peça que a gente fez, ele tinha 7 mm, aquele furo ali, então o parafuso passa, ele passa lá atrás, e aí o parafuso pega nessa peça aqui, entendeu? Porque vai ter uma rosca nela aqui, tá? Então, por isso que eu coloquei essa chapa aqui, para garantir que seja possível apertar ela ali, para dar mais área de contato, para ter mais filete na hora de apertar, entendeu? Então, isso são coisas que vocês têm que se ligar. Nesse caso aqui, o que eu poderia ter usado, tá? Eu acabei usando uma chapa, mas eu poderia utilizar também esse cara aqui, que eu usei, vou ocultar aqui para mostrar para vocês. Lembram aqui, quando a gente modelou essas peças que tem o rebite de rebite roscado, ou rebite de repuxo, que muita gente chama, poderia usar ele ali também, entenderam? Então, aqui eu usei ele, por quê? Porque essa chapa aqui também é muito fina, então eu usei o rebite de repuxo, ou rebite roscado. Então, eu poderia usar ele ali tranquilamente também, pessoal, entenderam? Eu poderia usar o rebite aqui, mas aí eu acabei usando uma chapinha que vai ali atrás, tá? Eu não me liguei na hora de usar o rebite, mas poderia usar ele aqui também. Os dois casos dão, mas o rebite é mais prático, entenderam? Então, eu poderia usar o rebite aqui, tá bom? Então, é para isso que a gente usa, é por isso que eu coloquei aquela chapinha lá atrás, para elas terem essa utilidade aí, para garantir mais área de contato entre o parafuso, entendeu? Para ter mais filetes em contato com a chapa onde ele vai rosqueado ali, tá bem? Então, aqui está essa peça aqui, e aqui que vai a rosca que eu falei para vocês, tá? É um furo de 5mm, por quê? Porque para fazer uma rosca M6, para passar um macho M6, tem que utilizar, tem que fazer uma rosca, um furo, aliás, com um diâmetro de 5mm, daí vai ali e passa a ferramenta que é o macho que a gente fala para abrir a rosca, tá bem? Então, olha só, vamos lá, vamos aqui, vamos medir a nossa peça aqui, então ela tem 25mm, 140mm, o raio é 3mm, e a espessura é 1 oitavo de polegada. Então, novo, dois cliques em peça, seleciona aqui o plano frontal, venha em esboço, pegue aqui a ferramenta, retângulo central, na origem tem um clique, arrasta para cá, pressiona em ESC, dimensão inteligente, vamos colocar aqui 25, 140, vou pegar a ferramenta esboçar filete, vou colocar 3 aqui, então aqui, aqui, nesses canos aqui, 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 ok, ok. Então agora pegue aqui a ferramenta linha de centro e aqui, dei um clique, arrasta para cá, outro clique, pressiona em ESC, agora pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado, seleciona essa linha, a origem, coloque aqui ponto médio, ok. Medida daqui até aqui, de centro a centro, 110, então esboço, dimensão inteligente, realmente essa linha aqui tem 110, vou pegar aqui agora a ferramenta círculo, então aqui, aqui, pressiona em ESC, agora pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado, seleciona esse círculo, esse aqui, igual, ok, dimensão inteligente, vamos colocar aqui 5 milímetros. E pessoal, uma coisa que eu já vou mudar aqui, eu coloquei essa chapa aqui com espessura de 1 oitavo, de polegada, que dá 3,2 milímetros, mas eu vou mudar ela aqui, tá, eu vou passar para a espessura de 3 barra 16 polegadas, que dá uma chapa de 4,8 milímetros, tá, aproximadamente 5 milímetros aí, porque daí tem mais área ainda de contato, tá, então chapa metálica, flange, base e aba, coloquem aqui 4,8, é, o fator K aqui nos casos não necessita, mas botem 0,5 e podem dar ok. Botão direito no material, a ISO 1020, agora vocês venham aqui, ó, inserir, anotações, representação de rosca, tá, e aqui, marque em DIN, roscas usinadas, tamanho, ponham M6, ó, só M6, e botem até o próximo, selecionem essa caixa aqui, agora vem aqui, selecionem essa aresta, e essa aresta aqui, ó, e dêem ok. Ó, ele não exibiu aqui, tá vendo, ó, então o que eu vou fazer, vou vir aqui em anotações, botão direito, detalhes, vou marcar a opção representação de rosca sombreada, e dêem ok, ó, apareceu ali, ó, se o de vocês não aparecer, botão direito em anotações, marquem todas essas opções que tá marcado no meu aqui, ó, tá, além disso, venham aqui nesse olhinho, ó, nessa seta, e marquem todas essas opções que estão marcadas no meu aqui, ó, tá, que vai dar certo, certo, pessoal? Se não der certo, é porque tem algum bug aí no Solidworks de vocês, tá bem? Então, orientação de vista, isométrica, botão direito em peça 5, colar a aparência, que ele vai colar o amarelo, podem selecionar aqui o plano direito, venham em exibir, e vamos salvar a nossa peça. já buscou a nossa pasta na área de trabalho, selecione a 082, e vamos salvar aqui como 083, e pronto, ó, mais uma peça pronta, vou fechar aqui, essa aqui eu usei com referência, não vou salvar, e já vou vir aqui e vou excluir a 083, tá? Então, pessoal, já estamos passando aí de, passando de 30 minutos, então na próxima aula a gente começa a partir da, deixa eu ver aqui, 084, tá? Então, último recado, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se, e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Peço também que se você está gostando dessa série, deixe o seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim, tá bem? Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link pra acessar as duas redes, só vocês me seguirem lá e me curtir, tá? Tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá, tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até o próximo vídeo.